Música Fala galera, seguimos aqui no show da Lauana Prato Aqui no Armazém Maia E olha só quem está com a gente O mito O maior batedor de falta da história do Brasil Da história do Corinthians Desculpa Neto Mas Marcelinho Carioca é o cara Seja bem-vindo ao nosso canal Marcelinho Eu que agradeço Fico extremamente feliz com esse reconhecimento Para dizer, a minha máscara está aqui Para poder dar entrevista e tirar Mas todo o protocolo Estou no meu cantinho E se tratando de Lauana Prato Tem que vir prestigiar Porque a mulher canta demais Isso é verdade E você é um apreciador de boa música, né Marcelinho? Com certeza Ainda mais numa estrutura dessa Que é o Armazém Maia Com todo o protocolo da saúde Da vigilância sanitária Segurança perfeita Então a gente se sente feliz Está voltando os eventos, os shows Lógico, não na capacidade máxima Mas eu gosto de música sertaneja Eu gosto de música boa Que maravilha Inclusive você também já teve um grupo Tipo agora junto com o Amaral A gente lembra nessa época A gente lembra Eu não cantava nada Quem não cantava Você cantava bem pra caramba Por que que não levou o projeto adiante? Não, não O meu negócio era com os pés Na perna, não na voz Eu cantava tão bem Que só podia cantar metade de uma música Então não tem como Era muita sacanagem Era muita sacanagem Marcelinho, fala pra gente Como que você encarou aí Esse período de pandemia Você que estava com bastante projeto, né? Está fazendo bastante coisa Inclusive voltado pra política, né? Como que foi pra você Passar por esse período de pandemia? Primeiro, ficar recluso Cuidar da família Lógico que afetou demais a economia Mas quando você tem Você faz o business plan Programa físico e financeiro Durante anos Você se prepara pra determinadas situações Então a gente estava preparado pra isso Lógico, muitas pessoas sofrendo demais Ficamos extremamente tristes com isso Mas agora está tendo essa retomada da economia Mas assim, eu fiquei recluso no interior de São Paulo Junto com meus filhos, com a minha família Que maravilha E o que você está achando Do Corinthians em 2021? Você acha que está bom? Tem que melhorar alguma coisa? O que você parece Se você fosse técnico do Corinthians? Primeiro O Esporte Clube de Corinthians Paulista Ele merece ter jogadores A altura da sua camisa A altura do seu nome A envergadura que tem Tem jogadores que não tem a mínima condição De vestir essa camisa Com todo respeito A vida deles A carreira deles Mas O Corinthians ele é muito grande Então quando as pessoas Que trabalham até lá dentro Entenderem e perceberem Que o Corinthians É gigante Não vai contratar determinados jogadores Nem determinados técnicos Isso é verdade Marcelinho Eu quero te agradecer Por essa entrevista incrível É uma honra reencontrá-lo E o que você precisar As portas do nosso canal Estão sempre abertas Eu que agradeço Obrigado pelo carinho Sucesso para vocês Vocês Continuem descendo sensação Ali de lado E passando sempre a informação Obrigado Esse é o nosso principal objetivo Esse foi o nosso pé de anjo E daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas galera Valeu Tchau Tchau